Música Prepare-se para mergulhar nas maravilhas e estranhezas do microcosmos Nesse compilado você verá um verme aquático devorando presas como um jogo da cobrinha Um tardígrado lutando para desovar, uma microalga esperta escapando de um predador faminto e muito mais Cenas curiosas e reviravoltas te aguardam Venha descobrir como a vida microscópica é fantástica Hoje você vai assistir uma versão real do clássico jogo da cobrinha no mundo microscópico Nosso protagonista é esse pequeno verme do gênero macrostomo Ele vive em ambientes aquáticos e está aqui capturando vários dinoflagelados em sequência O macrostomo é um animal fin e achatado e sob a luz do microscópio ele se torna transparente Permitindo que vejamos exatamente o que acontece dentro dele enquanto devora suas presas À medida que o verme captura cada dinoflagelado podemos observar seu interior se preenchendo com a comida recém ingerida Os dinoflagelados são microalgas que possuem a capacidade de nadar usando seus flagelos Mas diante desse predador voraz elas não tem chance Uma vez dentro do macrostomo os dinoflagelados são digeridos, sendo dissolvidos e transformados em nutrientes Mas apesar desse animal se nutrir com suas refeições, diferente do jogo da cobrinha Seu crescimento não é imediato e tem seus limites naturais Hoje vamos testemunhar um dos momentos mais fascinantes do ciclo de vida de um tardígrado, a desova Aqui vemos um tardígrado com sua bolsa de ovos que é formada por sua antiga pele ou cutícula Ele acabou de colocar os ovos e agora precisa se libertar dessa casca, mas o processo é mais complicado do que parece Enquanto o tardígrado luta para concluir sua desova, algo inesperado acontece A cutícula se rompe e alguns ovos escapam, ficando desprotegidos Mesmo assim ele segue determinado, tentando soltar a bolsa com os ovos que restam Quanto aos ovos que ficaram para trás, agora eles estão expostos e vulneráveis e irão enfrentar um futuro incerto Longe da proteção natural que a cutícula oferecia, podem ser facilmente predados A reprodução do mundo microscópico é um ato de sobrevivência, cheia de desafios e riscos E como vemos aqui, até os tardígrados conhecidos por sua resiliência tem seus momentos de fragilidade A vida em qualquer escala é uma batalha constante Hoje você vai testemunhar uma cena surpreendente do mundo microscópico De um lado temos a lacrimária, aquele protozoário pescoçudo e caçador que está sempre à espreita de uma presa Do outro está a euglena, uma microalga tranquila aparentemente apenas passeando Mas de repente, opa, a euglena é capturada pela lacrimária Porém, a história não termina aí A euglena, sem se desesperar, ativa seu modo de fuga, o movimento contorcionista conhecido como Metabolia E para a surpresa da predadora, a microalga não só escapa, mas deixa uma surpresinha Uma espécie de gosma que imobiliza a região oral da lacrimária Agora, enquanto a lacrimária se debate em desespero, a euglena escapa tranquilamente Como se nada tivesse acontecido Com muito esforço, a lacrimária finalmente consegue se livrar da armadilha pegajosa Mas ela precisou de 3 minutos para se limpar completamente dos resquícios da gosma deixada em seu rosto Pois é pessoal, nem sempre a lacrimária vence suas caçadas No vídeo de hoje, vamos testemunhar uma cena peculiar do microcosmos Aqui temos um anelídeo microscópico, possivelmente do gênero chatogaster Que devorou alguns paramésseos Ao redor, vemos outros paramésseos que curiosamente parecem estar tentando enfrentá-lo Repetidamente eles se aproximam e encostam no predador Talvez na esperança de libertar seus companheiros Mas o esforço é inútil O chatogaster é muito maior E diferente de outros protozoários como lacrimárias e dileptos Os paramésseos não possuem estruturas especializadas para atacar Como os tricocistos ou toxicistos Mesmo assim, eles persistem Repetindo esses movimentos de uma forma que à primeira vista Parece uma tentativa de resgate Será que os paramésseos podem realmente Dê comportamentos complexos a ponto de lutarem juntos para salvar seus colegas? No microcosmos, muitas perguntas permanecem sem resposta E essa cena é mais um mistério que nos faz refletir sobre a vida invisível existente ao nosso redor Nesse caso, em lagoas, rios e poças d'água Ambiente onde esses micro-organismos são habitualmente encontrados No vídeo de hoje vamos conhecer um protozoário ciliado com um apetite insaciável por diatomácias Essas micro-algas douradas que podemos ver no seu interior Esse ciliado, provavelmente do gênero tritigmostoma É encontrado em comunidades aquáticas perifíticas Habitando diversos ambientes como águas doces e salobras As diatomácias são micro-algas com uma casca rígida chamada frústula Feita de sílica Mas isso não parece ser um problema para o tritigmostoma Ele consegue digerir e quebrar essa estrutura resistente em pedaços menores Absorvendo os nutrientes que precisa E olhem só a alegria do protozoário Ele gira de satisfação exibindo sua barriguinha cheia dos seus petiscos dourados Parece que hoje ele está tendo um verdadeiro banquete A vida no microcosmos é realmente cheia de surpresas E cada momento observado nos traz uma lição de sobrevivência e resiliência No vídeo de hoje vamos acompanhar uma situação inusitada envolvendo uma lacrimária Um protozoário que habita ambientes aquáticos como lagoas e rios Aqui vemos uma lacrimária com um prolongamento celular incrivelmente longo Ela está ativamente em busca de uma presa e quando finalmente encontra um colaps Ela o captura e paralisa utilizando suas toxinas Mas inesperadamente seu pescoço celular tão longo e fino acaba se partindo durante o processo O mais surpreendente é que a região oral da lacrimária continua vagando sozinha Enquanto o restante da célula também permanece vivo Agora você deve estar se perguntando Será que a lacrimária pode se regenerar? De acordo com alguns registros, esses protozoários possuem uma incrível capacidade de regeneração Então embora pareça improvável É possível que a lacrimária recupere sua funcionalidade completa em alguns dias Reformando tanto seu pescoço quanto sua região oral No vídeo de hoje vamos acompanhar um exímio caçador do mundo microscópico O Dileptus Esses protozoários são encontrados principalmente em ambientes aquáticos de água doce como Como lagoas e rios e são predadores habilidosos Conhecidos por sua tromba chamada proboscide Utilizada para caçar suas presas Hoje o Dileptus está em um ambiente cheio de microalgas Mas seu alvo principal parece ser as Euglenas E dizem por aí, quanto maior a dificuldade, maior o prazer quando se consegue Mas parece que o Dileptus não está com sorte Na sua primeira investida, a Euglena reage com uma defesa poderosa Ela libera mucilagem, uma gosma gelatinosa que repele o ataque e pode até danificar a tromba do Dileptus Veja nessa imagem com aplicação de tinta nanquim A mucilagem forma essa áurea de proteção ao redor da Euglena Ataque após ataque, o Dileptus se frustra com a incrível resistência dessas microalgas Até que após tantas falhas, sua tromba fica gravemente danificada Agora ele vai precisar de um tempo para regenerar a região ferida antes de voltar a caçar A vida no microcosmos é mesmo cheia de desafios Esse é um protozoário ciliado do gênero Bursaria Conhecido por ser um predador voraz no mundo microscópico, principalmente de paramestres Seu tamanho é avantajado e suas habilidades o tornam uma grande ameaça a outros micro-organismos Mas hoje ele encontra um aniversário diferente, um tardígrado O Bursaria se aproxima, circunda o tardígrado várias vezes e até chega a esbarrar nele Mas algo parece impedir o ataque, será medo? Talvez uma percepção instintiva de que essa presa é um desafio maior do que ele pode encarar Curiosamente o Bursaria parece hesitar Mesmo com sua fome aparente, ele decide não investir no ataque É quase como se tivesse um certo respeito Ou quem sabe um entendimento de que o tardígrado não é uma presa viável Embora saibamos que no microcosmos por vezes protozoários, que são seres unicelulares Conseguem devorar animais multicelulares Hoje o tardígrado se safou desse conflito sem nem mesmo precisar lutar A vida microscópica é um lembrete de que a cautela pode existir Mesmo nas menores criaturas Se você gostou desse vídeo, compartilhe e ajude mais pessoas a descobrirem as surpresas do mundo microscópico Espero que vocês tenham gostado do vídeo O mundo microscópico está sempre nos surpreendendo Me fala aqui nos comentários qual dos momentos foi o seu preferido Pessoal, o canal está crescido bastante e agradeço muito pelo apoio de vocês Para fortalecer ainda mais nossa comunidade, lancei o programa de membros Como membro você terá acesso a selos de fidelidade Emojis personalizados E eu darei prioridade em responder seus comentários Além disso você poderá assistir aos bastidores das edições dos vídeos que faço aqui para o canal E também terá acesso a conteúdo exclusivo na aba comunidade Incluindo mais curiosidades sobre o mundo microscópico A assinatura é de apenas 5 reais mensais Então se você gosta do canal e quer dar o próximo passo juntando-se a essa comunidade Considere se tornar um membro Valeu então pessoal, vejo vocês na próxima Tchau